É isso aí, tá na hora da lavagem cerebral, presta atenção DJ Clayston nos scratch, Tito no vocal, a lavagem cerebral Racismo, preconceito e discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união Mas demonstra claramente e infelizmente Preconceitos mil de naturezas diferentes Mostrando que essa gente, essa gente do Brasil é muito burra E não enxerga um palmo a sua frente Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente Eliminando da mente todo preconceito E não agindo com a burrice e estampada no peito A elite que devia dar um bom exemplo É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento Do complexo de superioridade infantil Ou justificando o sistema de relação civil E o pocão vai como um bundão É a onda do racismo e da discriminação Não tem a união e não vem a solução Da questão que por incrível que pareça está em nossas mãos Só precisamos de uma reformulação geral Uma espécie de lavagem cerebral Não seja um imbecil, não seja um paulo franco Não se importe pra origem ou a cor do seu semelhante O que que importa se ele é nordestino e você não? O que que importa se ele é preto e você é branco? Aliás, branco no Brasil é difícil Porque no Brasil somos todos mestiços Se você discorda, então olhe pra trás Olha a nossa história, os nossos ancestrais O Brasil colonial não era igual a Portugal A raiz do meu país era multirracial Tinha índio, preto, amarelo, preto Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor Os com a pele clara, outros mais escura Nós todos viramos da mesma mistura Então presta atenção nessa sua babaquice Pois como eu já disse, racismo é burrice Da ignorância ao ponto final Negre nordestino constrói seu chão Trabalhador da construção civil Conhecido como peão No Brasil, o mesmo negro que constrói seu apartamento Ou que lava o show de uma delegacia É revistado, humilhado Por um guarda nojento Que ainda recebe o salário e o gol de cada dia Graças ao negro, ao nordestino E todos nós Pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói O preconceito é uma coisa sem sentido Tira a burrice do peito e me derrubindo Me responda se você discriminaria Um sujeito com a cara do PC Farias? Não, você não faria isso não Você aprendeu que o preto é ladrão Muitos negros roubam, mas muitos são roubados Cuidado com esse branco aí parado do seu lado Porque se ele passa fome Sabe como é? Ele rouba e mata o homem Seja você ou seja o Pelé Você e o Pelé morreriam igual Então que morro preconceito e viva a união racial Quero ver essa música você aprender e fazer a lavagem cerebral O racismo é burrice, mas o mais bom não é o racista O que pensa que o racismo não existe O pior cego é o que não quer ver E o racismo, cadê, está dentro de você Porque o racista na verdade é um tremendo babaca Que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca e desde sempre Não para pra pensar nos conceitos que a sociedade insiste lhe ensinar E de pai pra filho o racismo passa em forma de piadas que teriam pé mais graça Se não fossem um retrato da nossa ignorância transmitindo a discriminação Desde a infância e que as crianças aprendem Brincando é nada mais nada menos do que a estupidez se propagando Qualquer tipo de racismo não se justifica Porque ninguém explica Precisamos da lavagem cerebral Pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural Todo mundo que é racista não sabe a razão Então eu digo meu irmão Seja do povão ou da elite Não participe Mas como eu já disse Racismo é burrice 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 E se você é mais um pulvo Não me leve a mal É hora de fazer uma lavagem cerebral Mas isso é compromisso seu Eu nem vou me meter E vai lavar a sua mente Não sou eu É você Palavagem cerebral Palavagem cerebral DJ Creston Palavagem cerebral Palavagem cerebral Palavagem cerebral Palavagem cerebral Caminhos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas pode me chamar do que quiser, seu doutor Eu não tenho nome, eu não tenho identidade Eu não tenho nem certeza se eu sou gente de verdade Eu não tenho nada, mas gostaria de ter Aproveita, seu doutor, e dá um trocado pra eu comer Que trocado o quê? Não tem vergonha nessa cara suja, não Vai trabalhar, ô vagabundo Eu gostaria de ter um pingo de orgulho Mas isso é impossível pra quem come o entulho Misturado com os ratos e com as baratas E com o papel higiênico usado nas latas De lixo eu vivo como um bicho, ou pior que isso Eu sou o resto, o resto do mundo Eu sou mendigo, indigente, o indigento, o vagabundo Eu sou, eu não sou ninguém Eu tô com fome, tenho que me alimentar Eu posso não ter nome, mas o estômago tá lá Por isso eu tenho que ser cara de pau Ou eu peço dinheiro, eu fico aqui passando mal Tenho que me rebaixar a esse ponto Porque a necessidade é maior do que a moral Eu sou sujo, eu sou feio, eu sou antissocial Eu não posso aparecer na foto do cartão postal Porque pro rito, pro turista, eu sou poluição Sei que sou um brasileiro, mas eu não sou cidadão Não tenho dignidade com um teto pra morar E o meu banheiro é a rua e sem papel pra me limpar Morra, não tenho, eu já nasci sem ela E o meu sonho é morar numa favela A minha vida é um pesadelo, eu não consigo acordar Eu não tenho perspectivas de sair do lugar A minha cima é suportar viver abaixo do chão E ser um resto solitário esquecido na multidão Eu sou o resto do morro Eu sou mendigo, indigente, indigesto Vagabundo, eu sou o resto do mundo O resto, eu não sou ninguém Eu não sou nada, eu não sou gente Eu sou o resto do mundo Eu sou mendigo, indigente, indigesto Vagabundo, eu sou o resto Eu não sou ninguém Frustração é o resumo do meu ser Eu sou filho da miséria e o meu castigo é viver Eu vejo gente nascendo com a vida ganha E eu não tenho uma chance Deus, me diga por quê Eu sei que a maioria do Brasil é pobre É, mas eu não chego a ser pobre Eu sou podre Vou fracassado, mas não fui eu que fracassei Porque eu não pude tentar Então que fuga eu terei Quando eu me revoltar, quebrar, queimar, matar Não tenho nada a perder Meu dia vai chegar Será que vai chegar? Não sei, mas por enquanto eu sou o resto O resto do mundo Eu sou mendigo, indigente, indigesto Vagabundo, eu sou o resto do mundo O resto, o resto Eu não sou ninguém Eu não sou nada, eu não sou gente Eu sou o resto do mundo O resto, o mundo Eu sou mendigo, indigente, indigesto Vagabundo, eu sou o resto O resto, o resto Eu não sou ninguém Eu não sou registrado Eu não sou batizado Eu não sou civilizado Eu não sou filho do Senhor Eu não sou computado Eu não sou consultado Eu não sou vacinado Contribuinte, eu não sou Eu não sou comemorado Eu não sou considerado Eu não sou empregado Eu não sou consumidor Eu não sou amado Eu não sou respeitado, eu não sou perdoado e também sou pecador Eu não sou apresentado pra ninguém, eu não sou representado por ninguém Eu não sou convidado de ninguém e eu não posso ser visitado por ninguém Além da minha triste sobrevivência, eu tento entender a razão da minha existência Por que que eu nasci? Por que eu tô aqui? Um penetro nesse inferno sem lugar pra fugir Vivo na solidão sem nenhuma privacidade, não tenho a sensação de ter um lar de verdade Eu sei que eu não tenho ninguém pra dividir um barraco comigo Mas eu queria morar numa favela, eu queria morar numa favela Eu queria morar numa favela, eu queria morar numa favela Eu sou o resto do mundo Eu sou o resto do mundo Eu sou o resto do mundo Eu acho que tá na hora de fazer uma viagem Uma viagem é nada especial É isso aí, Tieto E aí, pensador, tudo bem? Tudo bem Vamos ver se vai caber todo mundo Porque eu acho que o 75 vai passar por aqui Mais um ônibus que eu peguei no Rio O ônibus tranquilo, estava vazio A cidade engarrafada, como não podia deixar de ser Viagem demorada, o que fazer? Sem nenhuma mulher por perto pra bater um papo esperto Resolvi escrever um rap a mais, mas não estou bem certo Sobre o que eu vou rimar? Só dois mendigos se matando pelos restos mortais De um cachorro qualquer que foi atropelado e vai virar rango E se der, talvez seja assado Como esses nojentos gostam disso? Não arrombado Aquilo é um ser humano que chamaram de descamisado Um desesperado Um brasileiro como eu Que deve sempre perguntar Será que existe mesmo eu? Não é o pensador que vai tentar responder Eu continuo rimando, tentando esquecer Porque esse rap não é sobre nada especial É o rap dos 7 e 5 que eu peguei na central Mas esse rap não é sobre nada especial É o rap dos 7 e 5 que eu peguei na central E de repente, o ônibus começou a encher Houve um tumulto ao ter uma gente Alguém gritou e eu olhei pra ver Que que é isso? Que que tá pegando? Que que tá vendo? É um assalto, malandro Será que você ainda não tá percebendo? O desespero do trabalhador começou E eu também tentava esconder meu dinheiro Quando alguém falou Depende isso aí que é o pensador, mané Mas eles eram meus fãs Então levaram meu boné Autografado, né, pensador? Se liga Calma Alguns acharam que eu era cúmplice Quase deu briga Mas a viagem prosseguiu e os ladrões desceram E aí a raiva que subiu na cabeça dos passageiros E o mais injuriado era um bigodudo Que tinha ganhado salário E eles levaram tudo Entraram dois PMs pela porta da frente Estupando o peito e olhando pra gente Pando o respeito Mas os ladrões já estavam longe Não tinha mais jeito Pra piorar levar o bigodudo como suspeito Levaram a vítima E até hoje eu não entendi Por que será? Ele era preto O negro segura a cabeça com a mão e chora Coisas desse tipo é difícil esquecer Mas eu vou continuar Porque eu já disse a vocês Que esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 que eu peguei na central Mas esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 que eu peguei na central E de repente O motorista enlouqueceu Ninguém entendeu O que foi que aconteceu Assumi a direção E não dei mole Fui parar na casa do meu irmão Claudio Zoli E o resultado foi impressionante A gente veio direto para a TV Bandeirantes A noite vai ser boa Se tudo vai rolar Na madrugada Me trola Rolando um blue Tocando BB King Sem para Sinto por dentro Uma força Vibrando uma luz A energia que emana Todo o Brasil Esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 que eu peguei na central Mas esse rap não é sobre nada especial É o rap do 75 que eu peguei na central Agora estamos na praia de Copacabana Travestis e prostitutas se acabando por grana E os gringos vão achando aquilo tudo bacana O Brasil foi isso As mulheres são boas de cama Ô gringo, não força Deixa de ser imbecil Você que vem lá de fora Quer entender do Brasil O Brasil é um paraíso É mole? O inferno é onde, então? Pera aí, pensador Tudo bem E por falar em paraíso Olha que loucura Subiu no coletivo Uma estranhíssima figura Com uma bíblia na mão E uma cara de débil mental Pregando a enganação Da igreja universal Ou será que era outra igreja dessas? Ah, não faz mal Os dias de grande altar É tudo igual E o coitado foi soltando Aquele papo de crente Eu rezando Deus me dê paciência Mas o pentelho desceu Da alegria da gente E na saída do ônibus Sofreu Um acidente Se distraiu E foi atropelado Por um caminhão Morreu esmagado Com a bíblia na mão É Morreu Melhor do que viver nessa ilusão Não queria tanto Deus Foi pro céu, então Sei não, hein? Enquanto todos Se benziam Com pena do crente Eu fui rimando Bola pra frente Porque esse rap Não é sobre nada especial É um rap com sete cinco Que eu peguei na central Mas esse rap Não é sobre nada especial É um rap com sete cinco Que eu peguei na central E eu percebi que o trocador Ficou fazendo careta Pro colô Aqui passou Por debaixo da roleta Era um senhor de óculos Barba branca Ok, peraí Ei, professor Que que o senhor Tá fazendo aqui? Que que eu Fui assaltado Perdeu o dinheiro Isso aqui é É que eu já gastei O salário inteiro Mudei de assunto Ele já tava encabulado No meio do mês O salário dele Já tinha acabado Era o meu ex-professor Da escola Tá fudido e mal pago Daqui a pouco Tá pedindo esmola Ele é um mestre O baú de sabedoria Esse não valor Que um professor merecia Profissional de primeira importância Pro nosso futuro Ninguém mais quer ser professor Pra não viver duro Ele desceu em outra escola Pra dar mais aula É que eu trabalho Nos três estudo Cheio em casa Da corrige prova Tchau, professor Tchau, pensador Desceu mais um trabalhador Que tá numa de horror Mas esse rap Não é sobre nada especial É o rap do 75 Que eu peguei na central Mas esse rap Não é sobre nada especial É o rap do 75 Que eu peguei na central E nós agora Estamos passando Pelo baio de São Conrado E como o tempo Tá fechando Eu tô ficando preocupado Ih, choveu Fudeu Tudo alagado Uns vão nadando Outros morrendo afogados Enquanto na favela É o rap do 75 Que eu peguei na central Mas esse rap Não é sobre nada especial É o rap do 75 Que eu peguei na central E o pior de tudo Tudo É que nessa grande viagem Nada, nada disso Do que aconteceu Foi novidade As autoridades As autoridades estão defecando Pro que acontece O cidadão brasileiro No seu cotidiano Pro que pra eles Isso não é nada especial Tudo os outros É refresco Não faz mal E fecha os olhos Pro que até cego já viu Revoltante retrato Da vida urbana no Brasil Eu não me refiro A 75 Ou qualquer linha da central Tô falando dia a dia Qualquer cidade Qualquer local Porque esse rap Não é sobre nada especial Me lembrei agora De um grande compositor Que foi professor meu um dia E até hoje eu aprendo com ele Porque ele tem um samba bem feliz E tem a seu favor A força da raiz Martinho da Vila E aí Martinho Oba, oba Chega mais Tranquilo Senta aí que tá em casa Ih, sentado é que é bom Bom Vem os cara aí O samba Poucos preservam O samba tradicional Que é a música original Rio de Janeiro Brasil Eu lembrei da faixa Tu cantou comigo Carioca Sou do Rio de Janeiro E vem os pela saco Me dizer que o samba bom sumiu Caiu, caiu Primeiro de abril É isso aí A gente tá aqui pra mostrar Que o samba bom Não sumiu E o que que a gente pode fazer aí Fazer o samba Fazer o outro Barato qualquer É uma mental Uma maluquice Vamos, né É, por exemplo Sei lá Tem um cara que é meio da tua praia Tem mais ou menos a tua idade Moreira da Silva Conhece? Beleza Grande pedida Moringueira Mas Sabe alguma dele? Sei Dá pra tentar puxar aqui Cidade Lagoa Cidade Lagoa Essa eu não conheço Rei do Gatilho Rei do Gatilho Vai que é muito complicado Eu tenho uma Só sei mesmo inteiro É uma Qual? É aquela da subida do morro Não sei o que Então vamos lá Você me ajuda? Aquela não é música É um crime Eu vou tentar lembrar aí Então alguma coisa Mas não sei se esses caras aí Vamos ver se a gente faz Rapaziada Mas vamos fazer diferente Tá legal Chega, amigo E aí, rapaziada Beleza? Arranja um tom qualquer Um ritmo qualquer Assim mesmo? Dá pra rolar? É isso, é? Ih, caramba Posso começar então? Vai Alô, Moreira Se liga Na subida do morro Me contaram Que você bateu na minha nega Isso não é direito Bater numa mulher Que não é sua Deixou a nega quase nua No meio da rua A nega quase que virou presunto Eu não gostei daquele assunto E hoje venho resolvido A lhe mandar para a cidade De pé junto Vou lhe tornar um defunto Você mesmo sabe Que eu já fui um malandro malvado Somente estou regenerado Cheio de malícia Dei trabalho à polícia Pra cachorro Dei até no dono do mundo Mas nunca abusei De uma mulher que fosse de um amigo Agora me zaguei contigo E hoje venho animado A lhe deixar todo cortado Botar-lhe o castigo Meto-lhe o aço no abdômen Arranco fora o seu umbigo Aí Meti-lhe o aço Ele ia caindo e disse Moreira, você me feriu Eu disse É claro, você me desrespeitou Mexeu com a minha mulher Sabe que em casa de vagabundo Malandro que é malandro Não perde emprego Então ele foi E as senhoritas e senhoras Como sempre Oi Oi Tem uma voz bacana Que aqueles caras fazem Cuidado Ele está todo sanguentado Você me vai Presos Mas aí não tinha mais jeito O homem já estava na horizontal Escorrendo aquela baba de quiabo Já tinha puxado minha peixeira Sou pernambucano honorário Mas o malandro Não fica esperando Para contar a história Então diz o malandro Vocês não se apodem Que o homem dessa vez Não vai morrer Se ele voltar Dô pra valer Vocês jogam em terra Este sangue não é guerra É brincadeira Vou desguiando na carreira As justas já vêm E vocês dizem Que eu vou me aprontando Enquanto eu vou me desguiando Vocês vão ao distrito É esse mesmo Falaram a belerusca Se desculpando Foi um malandro apaixonado Que acabou se suicidando É isso aí Moreira da Silva Grande Martinho da Vila Valeu a presença Qualquer coisa Desculpa aí Moreira Tchau professor Tchau pensador Filha da puta 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 Os filha da puta Vivem arrumando Desculpem motivos Pra te ratizar E depois te desprezar Te tomam tudo A vida A grana E a alma E ainda querem que você tenha calma Por isso eu vou falar Pode falar Vou contar Pode contar Os filha da puta Que só querem te roubar Funda uma igreja A hora veja onde já se viu Enriquecer com a fé alheia Puta que pariu E é inútil tentarmos abrir os olhos Do povo Assim ou abrir os olhos Mil olhos Fecham de novo Eles dizem que você Está com o demônio Mas o demônio Habita no seu patrimônio Eles farão o favor De tomar toda sua grana Porque a grana pra eles É uma coisa profana Só que aí O demônio vai parar com quem? O posto do filha da puta Que fica rico dizendo amém Filha da puta 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 E tem outra raça De filha da puta Que é uma desgraça Eles se acham os predadores E você a caça Com uniforme padrão Uma bota preta Com cassetete na mão Na outra uma escopeta Eles invadem uma casa Onde uma família luta Pra sobreviver Pode crer Filha da puta Eles te humilham Te matam Te caçam por prazer E dizem seu dever Mas é difícil entender Porque pra eles Qualquer um É um marginal Logicamente que os seus parentes Não será igual Porque eles julgam As pessoas pela dor Procuram causar a dor Procuram causar terror Não, mas não, não Vamos ficar aqui Abobarados Fugindo da luta Vamos mandar tomar no curso Filha da puta 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 Escuta o que eu vou te dizer Você está no poder agora mais um dia vai se fuder Você está numa boa, rindo à toa Cheio de graças, todos nós ainda vamos ver a sua desgraça Você se esconde em Brasília, essa ilha cercada de filha da puta De político vai junto, me escuta, seu puto Aprovando leis só para você e sua camada Arranjando obras superfaturadas Eles exploram, te chupam o sangue Só pensam no lucro da sua gangue Então escuta, pensa em responder a pergunta Todo político é um filho da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta E tem outra espécie de filha da puta que me imputece É um pai desnaturado, machão frustrado que se esquece De que o tempo das cavernas já passou E bate na família quando não devia nem bater com uma flor Na mulher, nas crianças, mostrando toda a autoridade de um homem primata Do seu machismo covarde Quando você vê na rua uma mulher com o olho roxo Tem certeza que ela é a mulher de um frouxo Zé Ruela que com ela é agressivo, sem diálogo Tenta como um égua porque é um cavalo Autoritário da família não tem autoridade Além da força bruta batendo filho na filha Porque é um filho da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Agora sim, apresentando a rapaziada Na guitarra, convidado super especial Claudio Zoli Nos teclados e guitarra, Vitor Xicre Aham, aham No baixo André Rodrigues André Rodrigues Ah, moleque Na bateria Gelson Júnior Gelsinho Aham Nos toca discos DJ Kleshton Kleshton A-ha Nos vocais e no beatbox Keter No Oh Okay Ah Uh Um Uh 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 Okay Wow Uh 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 Tiいる Dalgi ん Da puta, filha da puta Inf legit Tiil Filha da pula, filha da pula, filha da pula. É isso aí. Foi um prazer passar essa noite com vocês através da Pant. Gabriel Pensador, DJ Clayton, Tito e a banda toda. Ainda é só o começo. É isso aí. Neste domingo, no Por Acaso, Cássia Heller, Arrigo Barnabé e Luiz Melodia em O Pop do Por Acaso, 11h30 da noite. Veja agora, Um Homem Chamado Cavalo, no seu.